E aí galera, aqui quem fala é o MC Martim e eu também tô fechadaço com a TV Mega Zoom. Você prefere um divo que te pega mal ou um feio que te pega bem? Deixa eu off. Fala pra mim, mas é ruim? Não. Você gosta de baile proibido? Gosto. Ostentação? Melody? Putaria! Gosto. Como é que é o nome? J. Shake Smith, mano. Da onde que surgiu esse nome? Ah, eu escolhi mesmo no Facebook pra causar com as novinhas. Antes desse nome era quantas mulheres? Ah, era um monte, não dá nem pra contar não, depois com o nome então as novinhas... O nome dobrou, né? Dobrou. Complete a frase, dom, 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 dom. Ajoelha, se prepara e... Bate um boquete. Como é que vai aproveitar o baile hoje? Depende. Você é um incógnita, né? É... Depende. Hoje rola. Hoje rola. Hoje vai. Se der sopa... Rapaz, hoje não tem motel, mas tem o Corolla Prata. É hoje, hoje. Hoje essa é loucura total. Olha, eu não quero nem saber como é que eu vou sair daqui hoje. Tá gostando? Demais. Amando? É o seguinte, é o seguinte, roupinha, roupinha. Vê ligadamente comigo. Que o proveito me vai ajudar. Fora agora, por exemplo, aqui é por isso pra de uma vinheta. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. É bee. A CIDADE NO BRASIL